Tempo aberto, seco e quente, muito quente. Caraca, a gente sabia que ia enfrentar esse calor aqui. A gente também está acostumado com o calor de lá, mas é clima diferente, né? Como você mesmo disse aí, o ambiente aqui é seco e não venta, então dificulta um pouco para a gente jogar também. Pois é, foi assim que Rio Preto e Iranduba abriram as quartas de final do Campeonato Brasileiro. As meninas do Jacaré queriam fazer o resultado em casa na ida e partiram para cima. Na primeira chance, Carol tentou, mas chutou para fora. Do outro lado, o Iranduba apostava na individualidade. A Mayara saiu driblando, mas ao invés de ir para o gol, caiu e pediu pênalti. Nada foi marcado. Aí, no finalzinho, o Rio Preto teve a chance, mas Lele, a artilheira do time com oito gols, parou na trave. Mas logo em seguida, olha o passe que ela deu para a Carol. Um absurdo. A camisa 17 chutou duas vezes para abrir o placar. Cara, eu fico muito feliz por poder ter ajudado a equipe mais uma vez. No segundo tempo, o Sol deu uma trégua. O Jacaré, no começo, não. Quase aumentou a vantagem, mas o Ele parou na goleira Maite. Aí, o jogo foi se arrastando. Até que, nos acréscimos, olha a chance que teve o Iranduba. Mas o chute de dentro da área foi para fora. E o jogo terminou com o placar mínimo. Com o 1 a 0, o Rio Preto precisa de apenas um empate para ir à semifinal do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Iranduba precisa de uma vitória de dois gols de diferença. A partida de volta acontece em Manaus, dia 20, na Arena da Amazônia. E as duas equipes sabem muito bem o que precisam fazer para ir à próxima fase. O time está de parabéns, agora 1 a 0 é apertado. Mas, se vocês sabem, pega uma arbitragem boa lá, a gente consegue segurar esse 1 a 0 lá. Vai ter que trabalhar mais, vai ter que convencer mais, vai ter que ficar mais com a bola, vai ter que exigir mais do Rio Preto, vai ter que estar mais perto do gol. Acreditamos que dentro de casa a gente vai ter uma postura um pouco mais diferente do que aqui, até porque a gente também precisa do resultado. André Bastos, para a Rede Vida e Televisão.